Fala galera, e aí? Beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Galera, eu tô trazendo aqui pra vocês mais um vídeo aqui de Submit Shadows, Araxha de Venture, Triumph of Kade, View of Assura, beleza? Que são os quatro joguinhos aí da Play Store, que são o mesmo basicamente aí, eu não entendo por que tem os quatro na Play Store, mas enfim, né? E eu tô aqui no Araxha de Venture, que basicamente é o primeiro servidor, né? Então, o primeiro servidor não, o primeiro jogo que saiu. Na verdade não é o primeiro que saiu, porque o primeiro que saiu foi o Nindo... Nindo Peak. É, acho que é esse o nome, né? Esse foi o primeiro que saiu, já não existe mais, já saiu da Play Store, né? Então, tô aqui com o segundo que saiu, né? Que é o Araxha de Venture. E vamos lá, tá? Chegou o novo código, tá? É o código de junho, pra quem não sabe, todo mês lança um código, né? Lança um código por mês e um semanal. Basicamente é essa a ideia, mas nem sempre funciona, né? Mas a ideia inicial era que fosse assim. Um código grande semanal e vários códigos pequenos... É... Não. Um código grande mensal e vários códigos pequenos... Semanal. Eu nem sei mais o que eu falei. Tá, eu tô aqui na conta do Rodrigo, tá, galera? E vamos lá. Pra você usar o código é muito simples. Basta você fazer o tutorialzinho aí. Pega nível 8 ou nível 10. E aí você vem aqui na... Na sua fotinho de perfil, tá? E vem na engrenagem, tá? Lembrando, galera, que se vocês quiserem... Fazer recarga nesse jogo e não conseguem usar da Play Store... Eu revendo a recarga, tá? É só nesse caso. Agora, se vocês quiserem outras versões... Outras versões... É... Tem várias aí no meu canal. Inclusive eu vou postar uma nova. Provavelmente hoje. Ah, tá. Uma outra coisa. É... Esse código aqui, por enquanto... Ele está funcionando apenas numa laxa de Venture, né? Mas logo vai chegar para os outros servidores, tá bom? Então... Mas não se preocupe, porque logo que chegar para os outros servidores... Eu vou estar repostando esse mesmo vídeo aqui. Então... Ah... A gente está no dia... 10 de junho. Se vocês verem eu postar esse vídeo... Ah, lá para o dia 14, por exemplo... É porque o código já está funcionando na outra versão, tá bom? Ah... Então vamos lá. Estou aqui. Clica na sua foto de perfil. Depois clica... Nas configurações aqui nessa engrenagemzinha. E aqui você vai em resgate. E aqui você coloca o seu código. Teonindo. 22. 06. Tá? Ainda não está funcionando aqui. Eu não sei porquê. Mas... É aquele sistema lá que ele ainda não chegou aqui. Mas... É um código totalmente funcional. Tá? Você pode vir aqui. E ver aqui, ó. Tá? Então aqui, ó. Foi postado ontem. Tá? Aqui, ó. É o grupo aqui. Art of Snob. É o grupo do jogo. É... Infelizmente ainda não está funcionando. Né? Mas... Logo, logo ele vai estar funcionando. Então fiquem ligados aí. Que ele vai estar sendo postado. Beleza? Aqui eu estou mostrando para vocês aqui no Discord, né? Mostrando que é realmente um código novo. Né? Aqui, ó. Foi postado ontem. Aqui ele coloca todos os códigos. Todos, todos, todos. Ó. Tá? Então não é zoeiro ou algo do tipo. É só que ele ainda não foi liberado para a gente. Tá? Mas assim que ele for liberado eu volto e posto de novo. Não tem problema. É só para vocês já ficarem cientes. Tá bom? Pode ser até que a hora que vocês colocam ele já esteja funcionando. Eu estou colocando certo. Nindo. 22.06. Será que tem que colocar maiúsculo? Não. Acho que não tem importância isso não. Nunca teve. Nindo. É. Não tem não. É só porque ele ainda não está disponível mesmo. Né? Mas esse é o próximo código aí. Beleza? Vou pegar aqui algumas invocações. Né? Alguns recursos. E vocês viram que já lançou um novo personagem aí, galera? O... Obito Seis Caminha. Top demais, né? Dá para pegar ele aqui, ó. Que é legal. Vamos dar uma olhadinha nas habilidades dele que eu ainda não vi. Ih, rapaz. Que nem aquele ali. Capaz tem um personagem novo ali. Ah, acho que ele é a Caguia. Não. Não pode ser a Caguia. Itachi. Ok. Obito. Olha o dano desse Obito. Ali apareceu a Caguia. Mas... Nossa, que bug está aparecendo ali. Parece a habilidade da Caguia. Mas a Caguia não é... Desse tipo. Será que é uma nova Caguia? Será que é uma nova Caguia? Não. Acho que não. É, não dá para ver. Mas... Será que é uma nova Caguia? Não pode ser, não. Será? Deixa eu ver aqui. É... Ninja. Não. É... Nittals. É aqui. Não tem nenhum personagem. Tipo. Oh, personagem novato. Assim. Ah, sim. É a Caguia. A Caguia é esse elemento mesmo. Eu não lembrava da Caguia ser esse elemento. Mas é ela mesmo. Eu estou... Estou viajando. Eu jurava que a Caguia era elemento luxo. Jurava, jurava, jurava. Mas, né? Eu estava viajando. Vamos lá aqui. E eu... Ah, tá. Eu também queria saber qual é o servidor... Um servidor gringo, né? Eu não sei qual é o servidor gringo. Se alguém souber qual é o servidor gringo, me manda aí. Para eu estar usando os códigos, beleza? Eu realmente não sei. Já tentei procurar, não achei. Mas é isso aí. Tá? Ó, está tendo falando aqui o evento. Vou pegar uma convocação gratuita aqui. Vai que ele vem. Já pensou? Uh! Veio o fragmento dele. Tem esse aqui. E tem a loja de milagre também. Um dólar, tu pega ele. Com um dólar já. Cem dólares, tu pega ele. Tem o pacote de estrela. Tem esse aqui também, ó. Uma convocação gratuita. Fragmento do Sash. O que mais eu queria ter de que eu não faço a mínima ideia do que é? Esse evento legalzinho. Tem esse aqui. E é isso, galera. Muito obrigado e até a próxima. Tchau!